Olá, boa tarde pra você no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco uma audiência sobre a regulamentação da lei de relicitação. A ideia é que empresas concessionárias de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, e que passam por dificuldades no cumprimento dos contratos, possam optar pela relicitação. O objetivo é garantir a continuidade da prestação de serviços aos usuários. O presidente Michel Temer destacou a transparência dessa decisão. Convidei a todos para essa reunião, para que nós possamos transparentemente ouvir dos nossos membros do governo as razões que poderão nos levar à assinatura desse decreto e, de igual maneira, ouvir os senhores concessionários, para que fique claro, transparente, límpido, que a assinatura se deveu a estes fatos governamentais que têm o maior significado. Ainda durante a reunião, o ministro-chefe da Casa Civil disse que a sociedade precisa conhecer as motivações que levam a esse tipo de processo. Que ela fosse discutida, os seus fundamentos, as suas razões e os principais tópicos que fossem discutidos pelos próprios interessados, possíveis interessados, momentaneamente, mas que pudesse também a sociedade, porque esse decreto vai perdurar para sempre, em tese, pelo menos, para sempre, pudesse a própria sociedade saber em que condições nós estaremos relicitando as nossas concessões, nós vamos tratar não só de rodovias, mas das concessões genericamente, e que pudesse, então, saber em que hipóteses nós teríamos esta relicitação e como ela aconteceria. O boletim Focus Publicação Semanal do Banco Central trouxe a previsão de 2018 para o IPCA, o índice nacional de preços ao consumidor amplo em 4,15%, portanto, abaixo do centro da meta prevista pelo governo, que é de 4,5%. A projeção para o crescimento do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, está em 1,5%. E o Brasil é referência no tratamento do AVC, conhecido como derrame, e acaba de assinar um compromisso com outros 12 países para trocar conhecimentos sobre a prevenção e o cuidado com os pacientes. Mas, para evitar esse evento sério de saúde, é fundamental manter hábitos saudáveis e, diante do primeiro sinal, agir rápido. Dos gerânios na varanda, Maria do Carmo faz questão de cuidar todo dia. Ela conta que as flores trazem alegria para casa. E felicidade é algo de que Maria do Carmo não abre mão, ainda mais depois de sofrer um AVC em maio deste ano. De um minuto para outro, a vida da gente muda muito rápido. Para mim, foi complicado, né? Aí você tem que reaprender tudo. Reaprender a falar. Eu tive que fazer fone, audiologia. Tem que reaprender a se alimentar. Até tomar água a gente tem que aprender. O acidente vascular encefálico ou cerebral, o AVC, mais conhecido como derrame, ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido. Só em 2016, foram mais de 180 mil internações para o tratamento de AVC no Sistema Único de Saúde. Um atendimento rápido e preciso salva vidas e reduz sequelas. Por isso, especialistas alertam. É muito importante saber identificar os sinais de um AVC. Se a gente pensar na palavrinha SAMU, que é quem a gente deve ligar na hora que estiver pensando no AVC, a gente consegue, com as letrinhas da palavra SAMU, identificar o AVC. Então, o S, a gente vai pedir para a pessoa sorrir. Quando ela sorrir, você vai observar se a boca desvia para um lado ou para o outro, se a boca entorta. Isso pode ser um sinal. A palavrinha A, você vai pedir a pessoa, a letrinha A, você vai pedir para ela dar um abraço. Quando ela levantar os braços, um dos braços pode cair ou não conseguir fazer o movimento. Esse é outro sinal, perda de força de um lado do corpo. O M, você vai pedir para ela cantar uma música. Pode ser o parabéns para você ou alguma coisa nesse sentido. A fala pode estar embolada, como as pessoas dizem, ou mesmo ela não conseguir falar. E o U é de urgente, ligue SAMU 192. O Brasil é referência na América Latina no tratamento do AVC e assinou um compromisso com outros 12 países para melhorar o trabalho de prevenção e de cuidado dos pacientes. Nós já somos uma referência no atendimento do AVC e esses países querem compartilhar também boas expertise em outras regiões onde foram vistas, mas principalmente entendem que o Brasil está na frente. E vale lembrar que a melhor prevenção ao AVC são hábitos saudáveis de vida. Controlar a pressão com remédio, indo ao médico, fazendo atividade física, se alimentando adequadamente, evitando o sal em excesso nos alimentos, comendo bastante fruta, bastante verdura. Os diabéticos também são uma população de altíssimo risco para o AVC. Então, controlar o açúcar no sangue com a alimentação, com a medicação, com a atividade física, os problemas de colesterol, o cigarro, hábitos de vida saudáveis. Agora, na U, só tenho que agradecer muito, muito a Deus e a minha família por essa recuperação maravilhosa E um item importante na recuperação da Maria do Carmo foi justamente o atendimento rápido. Quando o socorro chega antes de 4 horas, aumentam as chances do paciente. Diante dos sintomas, como informou a neurologista, lembre do SAMU, diz que 192. Apesar de serem mais comuns em idosos, os derrames podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. E uma última informação, começa hoje o prazo para produtores rurais de todo o país entregarem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural, referente ao exercício de 2018. O período de envio da declaração termina no dia 28 de setembro. O documento é obrigatório para todos os proprietários de áreas rurais e pode ser feito pela internet no site da Receita Federal. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.